Para executar esta peça, você utilizará fio 1000, eu aqui com esse tom todo colorido, ó, tá vendo? Cheio de cores, bem alegre. Agulha para crochê, eu aqui estou com a 5 barra 0 da tela nipo. E para cada uma das peças, você que vai definir quantas peças você fará, 2 CDs ou DVDs. Eu uso 2 porque eu faço reforçado, então eu utilizo para cada peça 2, sendo que as duas partes de brilho, veja só, ó, ficam voltadas aqui para o lado de fora, tá joia? Separa teu material e vamos começar. Já com um pontinho, veja só, aqui na agulha, nós vamos iniciar realizando o contorno do nosso CD ou DVD completamente. Então, assim, ó, coloca a agulha aqui em cima com o fio para trás, tá vendo? Puxa o fio com a outra mão, olha aqui o fio, e traz aqui, ó, para o meio do teu CD ou do teu DVD e puxa ele aqui para fora. Passa pela agulha, veja aqui, você vai ter que ajustar o fio entre os dedos, olha lá, puxa uma laçadinha por entre a laçada que você deu em volta do CD ou DVD e com uma nova laçada, você encerra o teu ponto. Você terá feito um ponto baixo, tudo bem? Ok? Faça uma correntinha e novamente, dá a volta com o fio aqui no meio do teu CD ou DVD e passa pela agulha. Novamente, você vai ajeitar o teu fio e vai passar o fio entre os dedos, olha lá. Puxa uma laçada com a agulha e com uma nova laçada, você encerra o seu ponto baixo. Aqui. Nova correntinha. E novamente, você repete todo o procedimento. Nós vamos ter que fazer este contorno todinho, até que nós cheguemos novamente no início da execução, ou seja, eu vou fazer, 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 até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto para dar continuidade com você. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês no início, mas que está em tempo ainda, que é o seguinte, ó, eu trabalhei aqui com fio duplo, tá? Então, ó, vou mostrar aqui para você, peraí, ó, tá vendo? Eu estou trabalhando em fio duplo. Então, desde o momento aqui do revestimento, eu já estava em fio duplo. E além disso, também é muito importante, a quantidade de pontos aqui em volta, o ideal, não é que seja estritamente necessário, mas o ideal é que seja múltiplo de 7. Então, 7, 14, 28, 35 e assim sucessivamente. Então, vá contando quanto você tem e tente manter-se no múltiplo de 7. Tá, jóia? Bom, agora é o seguinte, ó, estou no último ponto, vou arrematar. Então, passo a agulha pelo primeiro ponto feito, puxo uma laçada e essa mesma laçada, eu passo pelo ponto que já estava na agulha. Eu arrematei a minha execução. Faz uma correntinha e você vai dar início agora a um contorno de pontos baixos. Então, veja, ó, você vai passar a agulha pelo primeiro pontinho, puxa a laçada, com uma nova laçada, arremata. Vai no próximo, ó, puxa uma laçada, com a nova laçada, arremata. E assim sucessivamente, sempre lembrando que mantenha os múltiplos de 7, tá, jóia? Então, eu estou indo fazer o meu primeiro contorno em pontos baixos e eu volto aqui, ao final, para nós darmos continuidade juntas. Vamos encerrar, então, a primeira carreira, que é de ponto baixo, né? Então, estou com o último ponto aqui na agulha, vou passar pelo primeiro, puxar um pontinho e eu vou arrematar. Aqui, eu encerrei a minha primeira carreira. Na continuidade, gente, agora sim, ó, você vai fazer uma correntinha só para dar uma altura, tá? Você vai laçar, porque nós vamos trabalhar em ponto alto. E é assim, ó, conta a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta correntinha. Você vai passar a agulha por ela. Puxa uma laçada para fora e dá o espaço necessário, não vai apertar não, tá? Nova laçada, arremata dois pontos, nova laçada, arremata dois pontos. Novamente, laça e no mesmo ponto, você vai fazer um novo ponto alto. Então, veja, aqui eu já tenho o segundo, tá vendo? Nova laçada, no mesmo ponto, um ponto alto. Olha aqui a situação, eu tenho terceiro ponto, tudo bem? Agora, nós vamos fazer um picô. Então, veja, ó, uma, duas e três correntinhas. Você vai prender a última na primeira, deixa eu pegar aqui direitinho, peguei, com um ponto baixíssimo. Picô tá feito. Laça de novo, no mesmo ponto, lá vamos nós, para executar três pontos altos novamente. Então, aqui, o segundo, opa, aqui. E, para encerrar, né, o terceiro. Olha aqui a situação. Viu só? Ótimo. Laça de novo, conta novamente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Passa a agulha, puxa uma laçada. Arremata dois, arremata dois. Laça de novo, no mesmo ponto, novo ponto alto. Segundo ponto alto feito. Agora, o terceiro. Terceiro ponto alto feito. Novamente, um picô. Uma, duas e três correntinhas. Prende a última, na primeira, com um ponto baixíssimo. O picô tá feito. Laça. No mesmo ponto, você vai fazer, novamente, três pontos altos. O primeiro. Aqui. O segundo. E, para encerrar, o terceiro. Olha lá. Aqui, você tá fazendo o contorno da sua peça. Vamos fazer isso no contorno todinho. Então, olha lá. Aqui, eu volto com ele já terminado. Veja só. A base da nossa peça está pronta. Eu já arrematei. Tá vendo? Encerrei, fiz um nozinho. E pronto. Acabou. Tá feito aqui. Esse daqui é o que nós podemos chamar de base para copo ou para jarra. Tá? Aquelas jarras de um litro. Aqui cabe, né? E para o copo, claro, que o copo aqui vai ficar numa boa, uma basezinha numa boa. A base para o prato já é maior. Então, aqui eu vou mostrar para vocês a base para o prato, que é o que nós vamos fazer já já. Ó, tá vendo? É igualzinho o início. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, olha aqui, ó. Tá vendo aqui? É igual esse início aqui nesta base. Tá vendo? Só que nós vamos aumentando, aumentando, não é? Para que tenha um espaço maior para pôr o prato. Mas isso a gente vai fazer já já. Não é agora, tá joia? Outra coisa também que a gente tem que ver é o seguinte. Você pode ou não endurecer este contorno aqui. Eu tenho aqui duas partes dessas prontas. Então, uma eu vou endurecer e a outra eu vou deixar sem o endurecimento. Tá joia? Eu vou lá buscar o meu material para endurecimento e eu já volto aqui. E aí Obrigado.